Sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso. 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 Muito bem. Parabéns, tá? Tchum! Meu avô gostou. Pra que você possa, quando crescer, ainda estar morando nesse planeta, junto com vovô, com a vovó, com a bebela. Eu lembro que antes de vir a moda, a gente aqui nessa Lomital já praticava sustentabilidade. Me chamam de tio, me chamam de avô. Me olhar pro futuro é longínquo. Meus filhos vão estar lá. Os meus netos vão estar lá. ArcelorMittal se preocupa com o mundo lá fora. Com o seu vizinho. Com o mundo lá fora a partir do vizinho aqui. Mesmo com o aumento da produção, nos últimos 13 anos, reduzimos em 52% a emissão de particulados no ar. ArcelorMittal Tubarão. Consciência limpa e fazer o melhor a cada dia. Eu tenho orgulho das minhas mãos. Apoio de Música Apoio de Música Amém.